Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do Estuda Mais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de química. Mas antes não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal do YouTube e de deixar um like neste vídeo caso você goste do nosso conteúdo. Essa daqui é uma questão da UFSCar e diz o seguinte, o elemento magnésio que tem número atômico 12 ocorre na natureza como uma mistura de três isótopos. As massas atômicas destes isótopos expressas em unidades de massa atômica em U e suas respectivas abundâncias num dado lote do elemento são fornecidos na tabela a seguir. Bom, a gente tem aqui o número de massa do isótopo 24, 25 e 26 e suas massas atômicas que são 23,98504, 24,98584 e 25,98259. Além das suas abundâncias 10%, 10% e 80%. Bom, é uma tabelinha que a gente tem aqui e o exercício pede para a gente dizer se a massa atômica para este lote de magnésio expressa em unidade é igual a quanto? Bom, pessoal, em muitos exercícios o que a gente faz é considerar que o número de massa, que é o número de massa que a gente acha para cada isótopo, é o valor que a gente coloca dentro da fórmula para encontrar a massa do elemento químico. A gente até faz essa aproximação, mas ela não é a mais correta. O mais correto é você encontrar a massa atômica de cada um desses isótopos, que é aproximadamente esse número de massa. Você pode perceber que 23,98 é praticamente 24,98 é praticamente 25 e 25,98 é praticamente 26 e por isso a gente acaba arredondando. Só que como esse exercício ele passa para a gente os valores das massas atômicas são esses valores de massas atômicas de cada um dos isótopos que a gente vai multiplicar pelas abundâncias deles e depois a gente vai dividir tudo por 100 para encontrar a massa do nosso elemento químico. No caso, a gente está trabalhando aqui com o elemento magnésio. Bom, então como que vai funcionar? Eu vou colocar aquela fórmula que é a massa do elemento, ela é igual a massa atômica de A vezes a abundância de A mais a massa atômica de B vezes a abundância de B mais a massa atômica de C vezes a abundância de C. Tudo isso daí dividido por 100, essa é a fórmula que a gente trabalha. Então a massa do nosso elemento químico, a massa atômica do elemento, ela vai ser a massa de A e eu vou copiar exatamente esses valores que são aqui em cima, que é 23,98504 multiplicado por sua abundância. A abundância está aqui na frente, ó. Multiplicado por 10 mais, agora vamos à massa de B, 24,98584. Então 24,98584 vezes a sua abundância, que também é 10%, mais a massa atômica que a gente tem do outro isótopo, que vai ser o C aqui. Observe que eu estou considerando o 24 como sendo o A, o 25 é o B e o 26 é o C, tá? Então a gente tem aqui 25,98259 multiplicado por 80. Agora que a gente já multiplicou por todos os isótopos, eu vou colocar aqui embaixo o 100%, né? Dividido tudo isso aí por 100. A massa do elemento vai ser igual. Essas primeiras contas são bem tranquilas, é só a gente movimentar a vírgula, né? Então multiplicando por 10, tem um zero, a vírgula vai se movimentar uma casa aqui para a direita. Mesma coisa aqui, ó. Multiplicando por 10, a vírgula vai dar uma casinha para a direita. Então a gente vai ter aqui como resultados dessas nossas primeiras contas, 2,239,8504, mais 249,8584, mais... Aqui a gente vai fazer, eu vou fazer essa continha, né? 25,98259 multiplicado por 80, que vai ser igual a 2078,6072. Essa daqui eu fiz na calculadora, mas você pode fazer a continha na mão aí também, que vai chegar no mesmo resultado, tá? Só fiz na calculadora para ser um pouquinho mais rápido para o vídeo. Bom, temos aqui a massa do nosso elemento, que vai ser igual. Agora a gente vai somar tudo isso, tá? 2078,6072, eu vou somar com 249,8584, mais 239,8504, o que vai ser igual a 2,568,316, dividido por 100. Para dividir por 100, o 100 tem dois zeros, então é só eu pegar essa vírgula e voltar com ela duas casas para a esquerda. Uma, duas. E aí eu vou ter 25,68316. Então, a massa atômica que a gente vai chegar do elemento químico, ela é de 25,68316, tá? E essa massa atômica está em unidade de medida, tá? Em unidade de medida de massa atômica. É isso, pessoal. Esse é o resultado. Eu quis colocar essa conta com todos os algarismos significativos para chegar no valor mais próximo, porque nas alternativas temos valores assim, ó. Então, vamos dar uma olhadinha nelas, ó. É 25,68, tá? Então, aqui eu tenho 23, tá errado, não é exatamente 23. 24, errado. 25,98, não. Ali é 6,8, então tá errado. É, conferir novamente. Um valor compreendido entre 23,98 e 24. Não, é 25, então tá errado, né? O valor compreendido entre 24,98 e 25,98. É, a gente tem ali o valor que tá aqui no meio, né? Que é esse valor de 25,68316. Então, tá aqui no meio mesmo. A letra E vai ser a alternativa correta para essa questão. Esse exercício, embora ele seja trabalhoso, ele é interessante para mostrar algumas coisas para a gente. Primeiro, que a gente tende a considerar o valor do número de massa como sendo o valor que a gente coloca dentro daquela formulazinha para encontrar a massa ponderada, que é a massa que a gente acha na tabela periódica. No entanto, eles não são os valores corretos, não é o número de massa que entra aqui. Embora, eu repito, em muitos exercícios você acaba utilizando eles, porque são os valores que são apresentados para você. E é o que você tem ali de mais próximo da massa atômica, tá? Mas a gente tem as massas atômicas de cada um dos isótopos, tá? Que são valores aproximados deste número de massa, que é um número inteiro, tá bom? Então, não há problema em você utilizar isso daqui, mas esse exercício é bem legal, porque ele mostra que essas coisas são parecidas, mas que o correto seria você utilizar a massa atômica mesmo, ok? E aqui as abundâncias da forma normal que a gente já utilizou em diversas outras videoaulas aqui no canal. Bom, pessoal, é isso. Foi um exercício bem interessante. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenham compreendido o passo a passo da resolução dessa questão. Se gostaram do vídeo, não esqueçam de deixar um like aqui e de compartilhar o link desta aula em suas redes sociais para que seus amigos também possam conhecer o canal do Estuda Mais. A gente vai se ver numa próxima videoaula. Um forte abraço e tchau, tchau!